Música Havendo quórum regimental, declaro aberta a reunião da coordinária da Comissão de Saúde. Cumprimento a todos os senhores deputados, membros da comissão, também os convidados que estão aqui presentes. Na pessoa da Secretaria de Estado, deputada Federal Carmen Zanotto, faremos em seguida a audiência pública. Então, identificaremos as autoridades presentes e constituiremos nova mesa. Nesse momento, nós estamos fazendo a reunião ordinária, que será uma reunião breve, em função dessa audiência pública, que começará dentro de instantes, conforme a programação. Discussão e votação da ata da 17ª reunião ordinária da Comissão de Saúde, da 4ª sessão legislativa, da 19ª legislatura. Já foram encaminhados os deputados, obviamente aqui que os deputados novos deste mandato não participaram da reunião anterior, mas o protocolo implica que a gente tenha que botar essa ata em votação. Ela foi encaminhada a todos os senhores deputados, não houve nenhuma ratificação. Consulto se há alguma ratificação dos presentes. Não havendo, está em votação. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Agora sim, também a discussão da ata da sessão de instalação, que realizamos há dias atrás. Então, onde foi feita a instalação para a presente legislatura. Consulto se há alguma ratificação. Não havendo, coloco em votação. Os deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Está aprovada também esta ata. Encontra-se sobre a mesa justificativa de ausência o deputado Vicente Caropreso, que encontra-se em viagem oficial em Brasília. Sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. Tem o e-mail do doutor Douglas Roberto Martins, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Saúde, informando sobre a criação, no âmbito do Ministério Público de Santa Catarina, do Centro de Apoio Operacional à Saúde Pública. O Centro de Apoio Operacional à Saúde Pública dará continuidade a todas as atividades relacionadas à área da saúde, que eram desenvolvidas pelo CDH, como os programas Saúde Sem Demora e Saúde Mental em Rede. Os grupos de trabalho, como os atinentes às doenças raras e ao atendimento integral à saúde das pessoas em situação de violência. as diversas campanhas que eram realizadas no âmbito do Centro de Apoio, como de conscientização da violência obstétrica e da importância da vacinação e o acompanhamento permanente do portal de transparência da lista de espera do SUS. Antes de passar a ordem do dia, que nós temos um requerimento, também não podemos deixar de fazer essa mesa masculina. a deputada Paulinha, Vossa Excelência, que é a primeira secretária da Casa e irá para a mesa em seguida na audiência pública, mas já gostaríamos que se fizesse presente na mesa da reunião ordinária também. E fizemos também uma menção hoje ao Dia Internacional da Mulher, uma data importante. Queremos cumprimentar a todas e dizer que essa data sirva realmente de reflexão das ações, todas que precisam ser desenvolvidas no sentido do respeito e da igualdade e da dignidade de todas as mulheres. Ordem do dia. Discussão e votação do requerimento. Eu tenho em mãos um requerimento de autoria do deputado Vicente Caropreso, que, considerando a solicitação encaminhada pela Sociedade Catarinense de Coloproctologia e a Sociedade Catarinense de Gastroenterologia e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva Estadual, requer a adesão da Assembleia Legislativa de Santa Catarina à campanha Março Azul 2023, com a iluminação das dependências da Alesc na cor azul durante parte ou todo o mês de março e a divulgação online das redes sociais do material elaborado por estas sociedades médicas. O Março Azul objetiva dar visibilidade à luta contra o câncer de intestino, destacando a importância da prevenção do diagnóstico precoce, acesso imediato e qualidade do tratamento. É importante essa data também referente ao março azul e esse requerimento do deputado Caropreso, ele propõe então ações, inclusive a questão da iluminação aqui na Assembleia, que eu vejo também como importante. Consulto os senhores deputados se podemos aprovar o requerimento, havendo concordância, por votação unânime fica aprovado o requerimento. Srs. deputados, Sra. deputada Paulinha, eu quero propor que, ao invés de abrirmos a palavra, se houver algum deputado, salvo se tem algum requerimento, nós pudéssemos já encerrar a reunião ordinária e abrir a audiência pública, porque depois todos os deputados e deputadas poderão fazer uso da palavra, pode ser assim, algum outro encaminhamento? não havendo, eu agradeço a todos pela presença na nossa reunião ordinária da Comissão de Saúde. Damos por encerrada a reunião e, em seguida, então, já o protocolo da audiência pública fará a chamada da audiência pública. Muito obrigado. Obrigado.